O jogo disputado com uma temperatura de quase 30 graus, a tendência é ter uma paradinha daqui a pouco para a turma tomar uma água. Olha o Juninho na área de cabeça, atrás da Luís, João! Gol! Americano! Aluísio, o boi bandido apareceu! Aos 24 minutos da primeira etapa, Aluísio, o centroavante, o homem gol do time, Juninho preparou, Aluísio na tranquilidade de chapa, com a experiência que tem, buscou o canto, foi... Benítez, ameaça arriscar, deixa para o Felipe Azevedo, cruza na área, Luísio! Gol! Está impedido, não valeu, não valeu, não valeu! Interrompido o ataque do Amé... Felipe Azevedo, contra ele, o Igor Formiga que entrou agora, Felipe Azevedo entra na área, bate cruzado, Juninho! Gol! Do Capitão Coelho, Juninho, do América! Aos 16 minutos, Juninho... Grande área tentou de cabeça pelo alto, a bola foi saindo, apenas tiro de meta para a equipe do Ipiranga, de novo para você no detalhe... Preferiu com o Ronald, o zagueiro arrisca o chute de longe, defesa do goleiro Breno! Vai chamar o esportivo então para o contra-ataque, será que vem o time de Beto? Acreditando! Xande já teve uma grande oportunidade, é ele de novo quem traz, arruma, bate para o gol! Gol! Vai sair, o esportivo vai dificultar muito... Ó o cruzamento e a chance! Gol! Wanderson de novo, passou como quis, outra bola cruzada, Luiz Adriano! Gol! Uma escapada da área, Mário Fernandes também é opção de passe, Maurício prendeu, chamou para o Alan Patrick, costurou, pedra à esquerda e ele bateu! Gol! Gol! Uma perfeição muito importante do Sandro na central do apito, olha o toque de cabeça, a bola desvia, vem outro toque! E o gol! E o alemão! Vamos ver como desce o Durantud lá pela direita. Jadson limpou e tocou. Jairmer de longe! Acaba enganando o Pital de novo, a Jairmer experimentou! E acaba sendo enganado, ó! Vai na bola, não acha nada! Felipe Guedes, prende a bola o Guedes, marcado de perto ali pelo Lacerda, conseguiu o giro, cruzou para o meio da área, a bola vai chegando, gol! Gol! O São Luís, o primeiro gol da rodada, Taíjo e gol do Rubro, Leonardo Oliveira. Na jogada individual do... ...9 de fevereiro, Igor, chega o Aimoré, passe por dentro, boa bola! Gol! São do São Luís, Igor Vinícius, pênalti! Reclamam! Maurício, pé esquerdo na bola! Gol! Gol! Do São Luís! Pé esquerdo, de longe, com desvio! Gol! Do Caxiaco! Betos, tá aí pra você, de longe! Gol! A bola pro Tabata, sempre acionado daquele lado, sempre procurando o pé esquerdo, faz um cruzamento, mas aqui em cima do Vaz. Sequência do Rodrigo Souza. Aí o Rocha. Tabata. Gabriel Menino, pé direito, cruzamento pro Rony! Gol! Gol! Do Palmeiras! Isso não é um cruzamento, isso é um passe! Tem Corinthians e Ituano, às quatro da tarde. Tem Red Bull, Bragantino e Botafogo. Tem o time do Santo André no ataque, ali o toque no meio. Gol! Mas não valeu. Não valeu, não valeu, não valeu. A pita! Partiu pra bola, um passinho pro lado, aquele passinho de gato bateu. Vai pra bola, Carlos Eduardo no gol. Goleirão batendo as luvas, não será na... Viu, partiu pra bola, bateu. Partiu pra bola, pé direito, defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro. A Inter pode fazer, mas autorizado. Partiu pra... Autorizado o Caio. Partiu, parou, bateu! É gol! Gol! Da Inter! O gol da classificação. Começamos com o Brusque Figueirense. É jogada lá do lado esquerdo. E o Everton Bala vai fazer um a zero. Não dá para a saída do goleiro, hein? E esse resultado que vai ajudando as equipes aí, né? Ajudando principalmente o Joinville, que por enquanto está no G8, graças a esse resultado. Para a festa da torcida quadricolor! Galera... É o segundo gol, ó. Isso antes dos 20 minutos, hein? Dominou, puxou para a perna direita, bateu! Gol! E acertou o canto do Gasparotto. 2 a 0. Uma bomba! Gol! Gol do Brusque! Diego Matias! A bola sobrou nele, dominou para você de novo replay. A bola sobrou, ele dominou. Teve espaço para girar, clarear e aí soltou um foguete! Sem chance... Olha o Julinho no cruzamento, sobrou! Na chegada do time, do Marcílio, para o gol, para o gol, para o gol! Gol! Israel é do Marcílio Dia! Cruzamento, dentro da Gradiária, olha o Nizinho de cabeça, ela bate! O bate, o remate, a finalização, vai para o gol, para o gol, para o gol! 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 Do Atlético! A Diego põe para o fundo da rede! Mais à frente para o Daniel Dias, no confronto com a marcação. Daniel Dias, a finalização para o gol, para o gol, para o gol! Golaço! Gol! Gol do Marinheiro! É do Marcílio Dias! Aqui a vitória ficou com a equipe do Concórdia, então o Juliano, que jogou muito também, construiu muito. É, inclusive, o jogador que constrói a jogada pelo lado para surgir essa cabeçada, ele quem bate o pênalti, ele quem faz o gol. Ele que teve as melhores chances também no primeiro tempo, grandes defesas do Glauco, ele bate o pênalti muito bem, né? Ele desloca o Glauco e acaba colocando no canto por ali. O Concórdia tem muito volume, precisava o Bruno Leite aparecer um pouco mais, o Alanzinho entrou no campo, não tocou na bola, praticamente a bola quase não chegou no Alanzinho. O Pedro Henrique, que é um dos destaques do time, também apareceu muito pouco, estava muito recuado. Ou seja, quando subia para o campo de ataque, o time do Joinville não conseguia mostrar opções para conseguir. Pula, faz o giro para cima da marcação, saiu a tabela com o Vitinho, dominou o Dentinho, bateu de primeira em cima da zaga. Ela volta, Fabrício tentou bater de novo, explodiu na zaga, deu rebote, a batida para o gol! Golaço! Gol! O do Havaí! Giva, camisa 99. A do Criciúma, as bolas de fora seriam ótimas opções e foi justamente, teve um bom espaço, o Giva finalizou para abrir o marcador na ressacada 1x0. Vem de novo o Havaí, o chute para o gol! Gol! Gol do Havaí! Robinho, camisa 10, o nome da emoção! E pode dar meio gol para o Dentinho! Tem falta ou Criciúma? Jogada ensaiada, Italo Melo, tocou para trás, cruzamento lá no desílio de cabeça, lá está vivo, toque de cabeça! Defesa, defesa do Wigo, deu o rebote! Gol! Do Criciúma! Léo Costa, camisa 5, o nome da emoção! O perigo aumenta! Cobrança veio, ensaiada na entrada grandeira, batida em primeira! E espalma, Igor! Tem o rebote e para o gol! Do Criciúma! De primeira faz o gol, João Carlos! A cobrança ensaiada, descanteio, a defesa essa do Igor! João Carlos livre de... Não, 2023! Alexandre, de pé trocado, bateu para a área, o desvio! Gol! Do Dragão! Já sai jogando, tenta agora a transição, vem pelo meio, falhou a defensiva da turma, olha o contra-ataque do São Francisco, demorou, fez o giro, o chute do São Francisco, bateu, é gol! Gol! Santarino! A galera que tá bom! Gol! A galera que tá bom! Gol! Vem tocando bola, volta o São Francisco, o Batoré, fez o giro do lado esquerdo, entrou na área, é o Gabriel Furtado, ele vem para a jogada, da Saricom, foi autorizado o garoto, Gabriel Furtado, na cobrança bateu! Gol! A galera que tá bom! Olha o Felipe, é a turma indo para cima, joga essa bola na área, tem o Balotelli pedindo, a bola esticada, dominou, olha agora o cruzamento, o desvio, é o gol de cabeça, é gol! Da turma! A galera que tá bom! Gol! A galera que tá bom! Gol! 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 Estamos empunhando uma bandeira, comemorando a nossa vida! Travou bem ali o Jean, a bola em 10 do Remo, o Rony, pra Jean Silva na linha de fundo, um recruzamento! Gol! Gol! Do Remo! Gol! 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 E a Jean Silva faz alegria na torcida azulina! O desvio foi sem querer, mas o chute ia no rumo do gol! E é de Jean Silva, olha como ele se coloca em posição legal, recebe, manda o cruzamento, a bola desvia no zagueiro e entra! Abre o placar, o clube do Remo, no comecinho do jogo, aos 6 minutos, 1 a 0 pro Leão, Matheus Miranda! Quando a fase é boa, tudo colabora, tudo conspira a favor! E olha o Remo chegando, Jean Silva! Gol! Do Remo! Jean Silva, camisa 7! Esse não teve desvio! Esse é todo o seu, Jean Silva! Encarou a marcação, trouxe pro pé esquerdo, arrumou, mais uma fita, com toda a qualidade do mundo, achou o canto do Conrado! Aumenta a vantagem, clube do Remo! E aumenta a sequência! Vai se aproximando da nona vitória seguida! Clube do Remo 2, da Bajó!